No vídeo de hoje eu venho mais uma vez alertá-los sobre golpes. Atualmente está ocorrendo um golpe muito perigoso, que é extremamente articulado, bem feito e refinado. Então por isso, fica até o final, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, colegas, amigas, familiares, para que essa informação chegue no maior número de pessoas possíveis. O golpe que eu trouxe hoje para explicar para vocês é sobre o golpe do advogado falso. Geralmente eles entram em contato pelo WhatsApp, mas é claro que pode ocorrer em qualquer outro canal de atendimento. Antes de adentrar o conteúdo do vídeo, eu peço a gentileza que você curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho abaixo para ser notificado sobre todos os vídeos postados. Caso tenha interesse em entrar em contato conosco, o nosso canal de atendimento consta abaixo dos nossos vídeos, então na descrição. De toda forma, o nosso site é o duartemoral.com E estamos no Facebook e no Instagram, pelo arroba duartemoraladv. Para quem ainda não me conhece, por meio dos vídeos do canal, meu nome é a Beatriz Moral, eu sou advogada da Duarte Moral Advogados. Como eu disse, o assunto do vídeo de hoje é para alertá-los de algo muito sério que anda ocorrendo. Inclusive, já foi assunto de diversas notícias, de grandes noticiários aí no Brasil. Que é o golpe do advogado falso. Antes de mais nada, é importante contextualizar que, em grande maioria, os processos são públicos. Isto é, todas as informações atinentes aos processos judiciais estão disponíveis para todas as pessoas. Exceto, claro, aquelas exceções em que é decretado o segredo de justiça do processo. Mas, por princípio processual, os processos são públicos. Então, número de processo, advogado cadastrado, nome das partes, valor da causa, todos esses detalhes específicos sobre o caso, eles estão disponíveis para qualquer pessoa ter acesso. E é daí que nasce a oportunidade do golpista extremamente articulado em tentar aplicar um golpe nas pessoas. O escritório, inclusive, passou por uma situação como essa, em que uma pessoa estava se passando por advogados do escritório e até mesmo pelo próprio escritório. O golpe, ele é aplicado da seguinte maneira. Uma pessoa entra em contato com um cliente, informando que a condenação do processo foi paga. Ou seja, explicando ali para aquele cliente, dando esperanças para ele de que realmente ele venceu o processo. E para que ele receba o valor atinente ao processo, é necessário que ele deposite um determinado valor para o advogado, então, transferir a quantia referente ao caso dele. O golpe, ele é aplicado de uma forma muito rebuscada. Então, é muito importante que vocês tomem cuidado em relação a todos os detalhes e sempre fiquem com o pé atrás quando algo envolve uma eventual transferência antes mesmo de você receber a sua parte. Verifique sempre a pessoa que está entrando em contato com você. Se porventura você nunca tinha recebido um contato em escritório, por meio daquela pessoa ali, por meio daquele número, questione, conteste, porque pode ali ser uma pessoa se passando por outra, infelizmente. Como todos esses detalhes do processo, eles são públicos, qualquer pessoa pode ter acesso. Então, infelizmente, como os golpistas andam cada vez mais instruídos e cada vez mais inteligentes, é importante que nós, como cidadãos, como consumidores, como contratantes, sempre fiquemos ali com o pé atrás. Será que aquilo realmente é verdade? Será que aquilo realmente procede? Será que o meu processo já chegou naquele momento, sendo que a última atualização foi que ainda estava na fase inicial? Ela tem algum sentido? Ela tem algum embasamento que realmente indique ali a veracidade? Um outro ponto também que gera desconfiança nas pessoas quando é, então, aplicado esse golpe, é que essa transferência é destinada para uma pessoa totalmente aleatória. Então, uma pessoa que não faz parte ali, seja do seu contrato, seja da procuração em que você outorgou todos os seus poderes para demandarem seu nome. Alguns escritórios, geralmente, eles incluem também como é a forma de pagamento dentro do contrato de gestão de serviços. Então, deem uma olhadinha também, porque é muito importante que vocês fiquem atentos, porque os golpes andam cada vez mais complexos. Então, é exatamente naquele detalhe, na informação vista de forma minuciosa, que vocês vão conseguir ali se prevenir. Se, porventura, vocês receberam um contato de uma pessoa que não é habitual ou de um número que você não conhecia, se passando pelo escritório, se passando pelo seu advogado, desconfie e entre em contato com o local em que você geralmente conversa com o seu advogado. Justamente para esclarecer se aquela informação procede. Não realize nenhuma transferência, não realize nenhum pagamento sem ter 100% de certeza que você está realmente direcionando a palavra para a pessoa certa. Esse golpe do WhatsApp falso, ele é muito comum. Então, ele não só acontece com advogados. Isso, inclusive, é uma vertente, acredito eu, recente desse próprio golpe. Em que as pessoas se passam por uma pessoa. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre esse golpe no canal, eu vou deixá-lo ao final para vocês darem uma olhadinha também. Pedindo ali dinheiro, falando, olha, estou passando por uma situação de dificuldade, você poderia me ajudar, eu te devolvo. Geralmente, a narrativa é essa. Então, da mesma forma que nós temos que ficar atentos sobre esse tipo de golpe, Infelizmente, surgiu essa nova vertente que diz respeito a serviços advocatícios. A chave de tudo para nos proteger desses golpes é desconfie. Confirme as informações. Apenas efetue uma transferência se você tiver 100% de certeza que irá para aquela pessoa. Sempre verifique qual está sendo o beneficiário. Se aquele beneficiário, de fato, tem alguma ligação com a pessoa que você está conversando ou não. Eu espero que eu tenha conseguido alertar vocês sobre essa nova modalidade de golpe. Eu agradeço você que ficou comigo até o final. Eu peço a gentileza que você curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho abaixo para ser notificado sobre todos os vídeos postados. Caso queira entrar em contato conosco, o nosso site é o duartemoral.com e estamos pelo Facebook e pelo Instagram, pelo arroba duartemoraladv. Além disso, os nossos canais de estendimento constam abaixo dos vídeos, e estão nas respectivas descrições. Muito obrigada e até o próximo! Legenda Adriana Zanotto